Uma rainha gótica aqui chegando pra falar de cabelo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle do blog e do canal Michelle's Design e hoje eu vim trazer a resenha de uma linha babadeira da dona Scala que eu acho que tá todo mundo pirando nessa linha. Todo mundo querendo encontrar, todo mundo querendo testar. E aí eu tive a imensa sorte, porque tá difícil, de encontrar o shampoo e condicionador da linha Babosa de Scala. Eu não achei a máscara e eu prometo que assim que eu achar eu testo e eu trago resenha pra vocês. Mas eu confesso assim, vai ser difícil porque o negócio tá mais disputado do que fralda descartável no Black Friday. Sério, tá difícil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa o seu like aqui no início do vídeo e já se inscreve se você ainda não é inscrito pra fazer parte dessa família aqui no YouTube, tá? Obrigada. A linha é essa aqui, pra quem não conhece. Essa daqui é a linha de Babosa, shampoo e condicionador. Eu encontrei ela assim, nessa versão que é pra preço especial, que quando você compra ele nessa caixinha, ele fica mais barato. Não sei porquê, mas ele fica mais barato. E pasmem, eu paguei R$9,00 nesses dois produtos. E eu vi que quando eu postei lá no Instagram, quando eu postei lá, todo mundo falou que comprou assim, por R$12,00, R$16,00, R$15,00. Foi variando, mas ninguém encontrou por R$9,00. Então eu achei assim, privilegiada, porque ela saiu por R$9,00. Bom, essa linha aqui, ela é 100% vegana. Obviamente que eu não estaria trazendo aqui um produto que não fosse vegano. Ela é liberada, ela não tem petrolato, parafino, parabeno. Ela não tem hidroxodosóide, ela não tem DMDM. Então, pras meninas que aboliram o hidroxodosóide e o DMDM dos seus produtos, essa linha também está liberada pra quem faz essa técnica. Vou tirar aqui da embalagem pra vocês verem como ela é. Ó, assim. E aqui vem o shampoo e condicionador. Esse é o shampoo e esse é o condicionador. A embalagem é igual, o que muda só é a tampa que fica pra cá e essa tampa que fica pra cá. Mas a embalagem, ela tem o mesmo formato, tanto do shampoo quanto do condicionador. Ela é enriquecida com aloe vera, que é a babosa, manteiga de carité e de panthenal. Ela promete uma hidronutrição, porque a babosa, o aloe vera, que é esse composto principal nesse produto, ele tem a função hidratante. E a manteiga de carité e o de panthenal, ela tem essa função nutritiva, por isso que ela é hidronutritiva. Isso serve pra máscara também, tá? Como eu gosto de falar sempre primeiro da embalagem, pra depois falar da ação do produto, vamos fazer uma tour pela embalagem? Ela tem uma tampa que eu acho que é muito resistente no quesito de não derramar produto, isso é fato. Só que eu achei ela um pouco difícil de abrir, tipo, ela é tão segura mesmo que, ó, dá trabalho pra você conseguir abrir o produto. Isso é um ponto positivo, porque você não vai perder produto, ó, você pode virar de cabeça pra baixo que não corre risco de derramar de modo algum. A embalagem também, ela tem um formato que facilita pra que você pegue, não escorrega, tá? E o adesivo aqui, essa parte, ela é bem ilustrativa, ela informa muito bem a função do produto, ela informa o que é que tem nele. Aqui atrás também, ela deixa muito claros os ingredientes, pra que que ela é indicada, qual a função, ela descreve o benefício de cada componente principal que tá dentro do produto, que é muito bom também. Agora sim, preciso fazer um parêntese, que eu não vi ainda ninguém falando, mas que eu acho que é necessário falar, porque eu acho que, eu não sei se é só eu que achei isso, mas gente, pelo amor de Deus, vocês não acham essa mulher com a cara meio assim de psicopata, não? Olha direitinho a cara dessa mulher. Fala que eu não tô ficando louca. Sério, eu achei essa mulher da embalagem muito estranha, tipo, ela tá parecendo a noiva do Chucky, assim, a cara dela, tipo, aquele sorriso forçado, não sei. Não sei se é só eu que tenho essa impressão, mas eu achei isso. Porém, né, não importa, não tem resultado no produto. A textura do shampoo é uma textura leitosa, ele não é transparente, ele é uma textura leitosa e meio perolada. Eu achei que ele espuma muito bem, assim, de primeira, você consegue espumar muito bem o produto, que é uma coisa difícil nos antigos shampoos de escala que eu já usei. Você consegue ter uma espuma boa, mas não de primeira, você precisa aplicar a segunda vez pra poder sentir que tá espumando de verdade. Nesse daqui, eu senti que ele espumou muito bem já de primeira, o que faz com que o produto renda mais, porque você sente que o cabelo tá limpo já na primeira lavada. Você não precisa lavar a segunda vez com o shampoo. Legal também pra quem tem cabelo ressecado, que tem que ficar lavando duas, três vezes pra poder sentir que o cabelo tá limpo, e aí isso é um problema porque resseca mais. Quanto mais shampoo que você tá colocando ali, mais sulfato vai no seu cabelo, independente do tipo de sulfato, tá? Porque a gente tem no mercado alguns tipos de sulfatos, aqueles que são mais agressivos pra o nosso cabelo, e aqueles que não são tão agressivos, mas sulfato é sulfato, e essa limpeza demais, esse excesso de sulfato, às vezes, acaba ressecando o nosso fio. Então, quando um shampoo, ele já passa essa sensação de cabelo limpo, já de primeira, eu acho maravilhoso. O condicionador, ele tem uma consistência, assim, bem rala, mas tipo, muito rala mesmo, não é uma textura consistente. Falo pra vocês, isso não é um problema de modo algum pra mim, mas eu acho interessante pontuar pra vocês, porque eu sei que tem meninas que não gostam. Porém, cumpre muito bem o papel de condicionar o fio. Eu sinto que ele dá uma selada nas cutículas, sinto também que... que eu fiz o teste só de shampoo e condicionador. Fiz o teste de lavar com shampoo, aplicar uma máscara e usar o condicionador. Eu senti que, quando eu usei só ele, eu senti que o meu cabelo ficou hidratado, não ficou o cabelo ressecado, desvoaçante, como às vezes a gente tem essa ideia de que quando a gente lava só com shampoo e condicionador, parece que tá faltando alguma coisa no seu cabelo. E foi o que eu não senti com ele. Eu acho que ele cumpre... Tá da cabeça pra baixo. ...de condicionar muito bem, de selar as cutículas, e a proposta dele também, que é de hidratar esse fio. E aí eu senti o fio realmente hidratado. Um parêntese, cochetes, barra, travessão, tudo que você puder imaginar. O que eu gostaria de fazer pra essa linha é que eu gostaria de entender por que que ela é indicada pra cachos. Tipo, a comunicação dela toda é indicada pra cachos. Ela hidrata... Ó, tipo aqui mesmo, tá dizendo? Hidrata profundamente os cachos. E aqui na parte de explicação do produto, deixa muito claro também. Olha só. A linha babosa Scala Expert foi desenvolvida especialmente para atender as necessidades dos cabelos cacheados. Essa linha leva um ingrediente clássico, muito usado, a babosa. E aí ele continua explicando e etc. Eu acho que é um produto universal, não só pra cabelo cacheados. Eu não sei se por que ela tem aí um mix de óleos, né, de manteiga de carité, de depantenol, e a própria babosa, talvez isso seja muito rico pra um cabelo cacheado. Mas a gente sabe que isso também é muito rico pra um cabelo liso. Então, eu não entendo por que que ela é tão direcionada pra cabelo cacheado. Se souber, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu não entendi muito bem. Mas isso não quer dizer que nós lisas não podemos usar, assim como tem muitos outros produtos de Scala que são pra cabelo cacheados e a gente usa super de boa. O perfume... Tá vendo que é difícil? O perfume, tanto do condicionador quanto do shampoo, é igual. Não tem diferença de um pro outro. E tem um cheiro assim, não tem cheiro de babosa, porque, sinceramente, babosa não tem um cheiro legal. Se você vier me dizer que o babosa tem um cheiro gostoso, meu amor, eu discordo. Tem um cheiro de mato, isso é fato. Um cheiro assim, de planta, mas não é de babosa. Eu acho que como eles não conseguem tirar um extrato do cheiro da babosa, até porque não é tão agradável, eles preferiram optar por um cheiro mais natural, mais de planta. Esse é o cheiro que eu sinto, tá? E não fica no cabelo. Não achei que o cheiro ficou. Meu cabelo não ficou perfumado. Nas considerações gerais, eu acho que o shampoo é muito bom, porque, como eu falei, ele lava de primeira, ele espuma já muito bem de primeira. Ele dá o aspecto de cabelo lavado. Uma coisa interessante é que ele não resseca, você lava e o cabelo não fica ressecado, juntei nele, por esse mix de hidronutrição. O interessante que eu achei no condicionador é que ele espuma. Isso é maravilhoso, tá? Então você lava e você consegue uma espuma com ele. Eu acho isso muito legal. É uma linha de shampoo e condicionador que tá aprovado. Eu gostei. Eu vou continuar usando. Vou continuar comprando, provavelmente. Porque foi uma linha que eu realmente gostei. Eu acho que cumpre muito bem o papel de lavar e de condicionar o fio. E pelo preço também, a relação de custo-benefício é excelente. Espero testar a máscara logo em breve. E aí, assim que eu achar, prometo que eu vou comprar, porque eu tô muito ansiosa também. E me falem aqui nos comentários se você já testou o shampoo e o condicionador ou se você já testou a máscara. Então me contem aqui o que você achou do shampoo e do condicionador ou o que você achou da máscara. Se você já ostentou e usou tudo, me conta também se você gostou dessa linha e se você recomenda pra outras pessoas também. Um super beijo. Não esquece de deixar o like neste vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima. Tchau!